Só para fazer uma boa introdução, Let's City, podem vir. Bom, só para contextualizar, vocês acabaram de ver, isto é um trabalho que tem a ver aqui com a inclusão através da arte. Foi um documentário que foi feito em 2022, com vários artistas, com o objetivo no sentido de promover e divulgar o trabalho que é feito por cada um deles, mas também como forma de capacitar, potencializar jovens através da arte, que seja pela música, que seja pelo desporto, que seja pelo grafite, acho que cada um de nós nasceu para brilhar de alguma forma. Eu gostei muito daquilo que tu disseste na tua ideia. Porque, felizmente, trabalho nessa área desde 2020. Já lá vão 23 anos de luta. Muitas gerações passaram pela minha mão. E eu acho que no sentido da inclusão, da educação formal e informal, nós podemos capacitar aqui, potencializar crianças e jovens que, no seu contexto normal, podem achar que não são significativos, ou que não têm relevância e importância, mas que, no sentido de potencializar cada um de nós, é esta a missão com a qual a Associação Júpiter de Esperança abraça há 23 anos. Neste sentido, tenho aqui esses artistas todos, pelo qual várias gerações, desde, pessoal que já está desde 90's, outros começaram em 2000, outros começaram agora, estão aqui. Portanto, nós, nesse sentido, acho que cada um de nós temos a nossa força. E é por aí que tentamos, em conjunto, ser mais fortes. Pronto. Este é o meu filho. Só para vocês que querem saber, é tipo a pedra da calçada. Pronto da casa, ok? Vou dar a palavra a cada um dos artistas, que acho que também merece fazer uma apresentação breve, daquilo que é. O trabalho, ele tem 20 minutos, foi só um exército daquilo que foi feito, está no YouTube e no site da Associação Júpiter de Esperança. Se quiserem, depois, continuar a ver o trabalho, que é o documentário que apresentámos aqui, podem ver, entrando no YouTube e ponto, Associação Júpiter de Esperança. Conseguem depois ver o conteúdo do trabalho. Pronto. Então, vamos começar aqui pela moleca. Ok. Bem, boa tarde a todos. Eu sou o Cheque, diretamente de Estúba. Vim aqui ao convite da Câmara Municipal de Seixal e do Lutzer, meu irmão. Tenho muito a agradecer esta oportunidade, porque está a agradecer muito na minha carreira musical, comecei há pouco tempo. Já lancei uma música e um ep, disponível nas redes sociais, em todo lado. Se quiserem procurar, é só procurar em Cheque, essa vai a vir, e já sabem. Pronto. Muito obrigado. E o nome da ep é Três Grandes Erros. Relato três maneiras erradas de amar. Pronto. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Giza. Já tenho algumas músicas na rua. Faço parte do grupo 71, mas agora estou a fazer o meu caminho sozinho, é só. E vim aqui cantar músicas que ainda não saíram. Algumas músicas são de 2017, outras são mais recentes, outras de 2022, 24. Mas é isso, vou apresentar o meu trabalho hoje, espero que gostem. Depois eu vou dar o nome, espero que gostem. E aproveitem o dia também. Obrigado. Obrigado. Boa tarde. Meu nome é Dani G. Represento o Mirasquad. Tenho agora um novo projeto que acabamos de fazer, com o apoio da Junta da Creguesia de Corrões. Temos aqui a representar... Só tenho que agradecer a Luísa, a Associação Esperança, a Associação do Baio de Santa Marta, e a todos para darem continuidade a este tipo de trabalho, porque faz falta sempre ajudar os jovens. E agradecer a todos os rappers que estão aqui, que vieram apoiar a Luísa, porque sabem que é províncio. Para nós, rappers, é um bocado difícil estarmos aqui, porque temos as nossas vidas, e temos vários projetos, as coisas para fazer, mas podemos apoiar sempre, porque estamos aqui sempre a apoiar. E obrigado a todos, tudo bom. E assim, tive todos os miúdos a fazerem o que gostem. Obrigado. Olá, boa tarde. Eu sou conhecida como Moleca, Moleca 13, eu faço rap também, sou do Rio de Janeiro, e já tem quase 10 anos que eu estou aqui em Portugal, e desde que eu cheguei, eu fui adotada pela família da Quinta da Princesa, da Esperança, Associação Juvenil, e não larguei mais, e estou aqui, e acho que é isso, né? Para os jovens, assim, para a gente entender que a gente tem muito mais o que fazer, né? Tem muita arte para ser feita, muita coisa para se aprender, e que o futuro está na mão da nova geração. Então, por isso, eu passo a bola aqui, para a nova geração. Boa tarde. Sou o Yurex, conheci música há pouco tempo, vim aqui cantar quatro músicas, mostrar um pouco do motorito. É isso, obrigado. Olá, boa tarde. O meu nome é Kim, já estou no rap, sei lá, desde os anos 90, desde já, gostaria de agradecer à Câmara Municipal de Seixal, à Luísa, que é uma grande guerreira, já é minha amiga de infância, sei lá, desde os 14, 15 anos, é uma guerreira. Está aqui na luta pela comunidade, o apoio aos jovens, agradeço a vossa presença, e muito obrigado, espero que gostem. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Rúdio, estou aqui, nós fazemos trabalhos comunitários, trabalhos para ajudar os jovens, estamos aqui a tentar ajudar as comunidades. Não estamos só para ajudar cada uma comunidade, mas sempre para ajudar Portugal a ser um sítio melhor, e tentar fazer o tudo e o nosso máximo, para dar o nosso melhor, para tentar mudar muitas coisas nesta comunidade. Então estamos aqui, é nós, com força, conseguimos fazer. boa tarde, desde já, um grito a toda a gente aqui do Seixal, se acham bom. Sou de Inventura, estou aqui com os rapazes, vamos apresentar o nosso trabalho, e agradeço o povo, agradeço, agradeço, obrigado. Bom, obrigada rapazes, pelo vosso, pelo vosso contributo, pela vossa palavra, apresenta aqui o nosso Antel C, faz parte do grupo Black City, gostei, o trabalho grande, esquece. muito, muito forte. Esse é o Ancal, que está à frente do projeto, já há longas gerações, ele promove, muitos artistas, Ancal, eu acho que, nada mais que um grupo, do Colégio do Atleta do Águia, ok? Então pronto, convido-vos a visitar a página, tá? Para depois perceberem um pouco, o que é que os Black City, acabam por fazer, que é um trabalho muito, muito forte, na área metropolitana de Lisboa, tá? É um pouco daquilo que nós fazemos, mas uma profissão já, muito mais avançada. Parabéns também. Apresento aqui o meu filho, que é o futuro. está com barulho, a dança da Maria Júnia, que não posséu mais do que a mãe. E é o lutador, diz ele. Então vá. Agora, a seguir, vamos ter os artistas a apresentar o seu trabalho, cada um. Espero que aproveitem uma boa festa, visite todas as barraquinhas, multiculturalidade, diversidade, no nosso mundo, está um bocado podre e pobre de espírito. Eu acho que esse evento veio mesmo a calhar na altura certa. Tem que se fazer, acho que duas vezes ou não. Ah? Ora, agora. Boa tarde, boa festa, bom convívio. Aproveitem, ao máximo. e obrigada à Câmara de Seixala, sem vocês. Palmas para a Lisa, palmas para a Lisa. Obrigada, obrigada. Oi, eu tenho que dizer aqui uma coisa. Está-me a faltar uma miúda. Ok, porque eu pensava que estava a resolver. Então é assim, falta uma menina de 5 anos. É a Noah. É a Noah. A Noah. Falta uma menina de 5 anos. O pai já está um bocado desesperado. Já uma meia hora, a Noah. mais uma menina de 6 anos. O pai já está um bocado desesperado. O pai já está um bocado desesperado. É uma mulher de ferro na área. Uma salva-se para ela. 1, 2, 1, 2. Ele morreu. De ferro, mano. Tu vai tomar, DJ? É,すみiu. Vem tocando e rila. De nada, de nada, de nada. Uma ukada do rosa, uma ukada do rosa, uma کassa. Uma ukada do rosa, uma ukada do rosa, uma ukada do rosa, uma ukada da lugar. Mas ba em um ukada do rosa, uma ukada da graça, uma ukada da garrafa, uma ukada da carrua de écossa, uma ukada da Autobahn. A CIDADE NO BRASIL 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 Eu sou cura, não sou abenada, por volta das duas, vejo mais duas Ai, que se compara, te eu chiquei Chamada do ídolo, montada de aço Não me siga, não me siga, não me faz flash Bem-vindo, eu toco no fono, eu pego no potinho Eu não vou dar, os puxários, tipo chinesa Eu sou fã, que a mulher de trás, cheguei a me vizendo Bola mais uma, e bota de bola, e a bota de trás Trash, trash, não me siga, não me faz flash Flash, flash, te corta de bola, a bota de trás E bota de bola, com a barra de trás É, vira-se com a calada, vira-se com a calada Barulho, 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 barulho Obrigado, 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 família Obrigado, família Dá-nos pro gente, fica esse aí, velório É, sim, vai lá, pegar os luzes aqui do microfone, vocês ouviram A gente aqui não pode, não temos ouvido Não estamos ouvindo nada, não estamos ouvindo nada Agora eu estou ouvindo nada, não temos ouvindo nada E, rapaz, eu... É, porque me vamos fazer ouvir o primeiro som Porque ela tá aqui E... Não sou ouvido nada, desde, nada, o microfone Nada, nada, nada Agora eu já sou ouvindo Agora sim, nos hipósofos não sou ouvido nada, eu digo pra lá Escola, escola, escola Agora sim, nos hipósofs não vou ouvir Porque eu grוח, entra aí Pode conseguir um virão, desculpa lá Eu não consigo mesmo, mas eu não consigo Eu não consigo muito de resonate Então o primeiro som, me gesagtou O primeiro som, mechselou O primeiro som, desculpa lá O primeiro som, que eu cantei Luz, a gente abre isso. Bora. Bora, 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 não tem nada. Olha, bora, 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 bora! Tchau. Tchau. O que é o que é o que é o que é? O que é? Tem escutado. O que é? 10. 11. 16. 16. 32. 35. 27. Fui Great, aqui não se diz ninguém, cara! Se não se diz ninguém, Штuri, não se diz ninguém! Se não se diz ninguém, se diz ninguém se diz ninguém, não se diz ninguém! Não é isso aí? Estou em problemas, eu não vou agora! Estou em problemas! Estou em problemas! Estou em problemas! Porque a gente faz problemas! Já tem que se você quer nos Organisation! Aqui temos que conseguir essa ideia Eu tenho que pedir uma cílha e fazer uma vela Mas não podemos... estou indo... E aí, eu queria falar Chopeatinho, chopeatinho 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 Tomem que coisa que você tá do céu Nós vamos não pôr tudo pra você A Boquia do meu freca que a porta da shara Isso está do psíquico, o bebê está Então quando a gente diz que diz que não é tão grande E a gente diz que você faz, pra lá aisés que diz que fazia O que eu faço é por mim, por ti, por nós, mamãe Papão, quantos, após, sobretudo, a sentiça só Certo pelo fome, obrante jovens da fonte Chádux, espada no meu apoio, o chão é na cidade E vamos ter certeza ao fundo de equidão da presa e ninguém mais passar a fome Onde teve a lei com o fome Pedi que nos proteja, posso provar que a estrada, desde a decisão chamada de nós Não pergunto-nos o que nas façam, tudo ao contrário A terra não se luta onde custou, escrevia nem tudo Eu disse ao que era o plano, mas sabia que eu não ganho Era muito complexo, eu compreço o que se formando De lugar de visionário, quando me trouxe o cenário Tenho como tumulto, assiste a leste o arminário Mudendo o próprio levo, todo se comemorar e nela trabalhou com o time Porque outra vez vou funcionar, já deu condição Eu disse, sim, vou calcular, tenho a força, sou o velho, fiz o velho, fiz o velho, fiz o dano E agora aproveito, faço o raio como a diário Vou no estúdio todos os dias, sempre até moro lá Porque aqui nos bilés, me dá atrás de vídeos, me dá atrás de sons É bem-vóis, estou atrás do meu sonho Eu disse, não está afetando, mas não vejo os dois, me dedos a personalidade Vou ajudar, dá-me o pau para baixar a neutralidade Eu nunca fujo, já estou na verdade Não aprenda a dividir a tua verdade Vamos cedo, mesmo vamos cedo atrás atrás Contar a oportunidade que é possível, me vou sacar Eu sou o que sou o maior da minha cidade Digo-vos no que está, minha vida E quando das provas eficazes, vou fazer as minhas malas E eu disse, filho, vai na sola, não pode estar Nunca perdo estou, estou na verdade, a tua verdade Eu preciso de esforço, porque não gosto até de mudar Não dá-me o pau, não dá-me o pau para contar com as amizades Eu disse, mamãe, tu não pode acordar Sinto que a amizade está fechada Cheio pelo menos, estou carregado Estrejo, se eu descer, então aprendo certo Obrigado Tchau É a escala da casa O seu presente Não foi como a gente queria, mas está-se bem E vamos embora Obrigado E uma salva de palmas para vocês Para toda a gente que está presente Um grande aplauso-lhe para todos vocês Obrigado Vou pedir, então, mais um aplauso para a Mira Squad. E a próxima atuação, vou chamar, então, o próximo artista ao palco é o Kim. Forte aplauso para ele. Aqui. Moreu. Ya, deixa a botar. Não passa. Moreu. Boa noite. Boa tarde. Meu nome é Kim. Muitos de vocês não conhecem, ya. Eu estou aqui na Batalha, desde os anos 90. Ei, não, eu queria o som pra ali, meu. O som tá aqui, eu queria o som pra ali. O próprio suado é o futuro. Ya, ya, obrigado. Ki, Moreu. Boa noite. Mais um peço. Rap e Yolo na casa. E não se... O próprio espanha mano, juiz, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Sem fim, nada disso era possível. Obrigado mesmo. Vamos embora. Numa dois, Numa dois. Numa dois. 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 Yeah. Ali é True Stories, nigga. True Stories. Yeah. Dois. 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 Problemas que não enfrenta. Mama na cubica com família pra sustenta. Mentaliza. Dois. 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 Lá está, pé, alô-se, tapão! Vivo o dia justo, que o divino haya ninguém lá está, pé, pé! Está rota na porra. Que é hora de intervenção de judicial? O sentidor, cadê na mesa? Comidade de street de força e poucos que te acuentam. O sentidor, cadê na mesa? Comidade de street de força e poucos que te acuentam. Não tem nenhum problema, só me servir para o guipo. Manu da catapara nunca se morra, poupida! A gente está vivendo, onde estás, comprovido. Foi criminal negar e solucionou o catigo De verão e negando É com os pires Se vir agora roubar com os que se é pouco e decidir Foi livre de paz e que aqui pro creio Olha o meu creio Aquele que o meu filho se faz o bravo Tente outra vez Obter sem esforço e ganhe de algo e merece O creio virá base Mas liberdade que já tem preço Enquanto comprou-lhe luta pra vida E quer que até tome iniciativa Pra dar a comida Dificulhar e de uma letra O que tem que bater O vídeo tem fome e comida O que tem que trazer Simplesmente Nasci para ir a buscar ver Na lança mesmo de flores Religiarem de outros assuntos E já vou sonhar Mantenho o sonho vivo De gostar da mancha falha Junto é compreensivo Mas de cabeça erguida É positivo Capoeira esperança Bota a casa O objetivo É aquele necessidade Bota em corneta Toma com o cara O homem que eu te desorienta Da vida em paz Nada faz emfolhamento Que as mais influência Que tá por volar também Da corde nescoasse Memo da caga Se canta a dente Ou desmesa Papaga Lá já os troncos Paga Luz com água De oprada Se lá e flambo Calhebaba É de opaba É de opaba É de opaba Cuidado com consequência Soltam-lhe a pôr de cálva Caga naquelanga Não tá complica Andam sempre camuflada Com figarros do tapete Lá que a brincadeira Que a brincadeira Não passa, passa, é dia Adianta fazer deira Polícia faze luz Que é na barra Com caceteira Putz na barricanha Pouco se que bata Lá que a brincadeira Que a brincadeira Não passa, passa, é dia Adianta fazer deira Polícia faze luz Que é na barra Com caceteira Putz na barricanha Pouco se que bata Pouco se quebra Larela Luminas, quante Larela, Larela Obrigado mesmo Mais uma Deixa só respirar uma beca Água, água, água Água E é True Storms, tem isso Que ele é True Storms, né É religiário que não tá vivo E tudo dia, né, mano E eu, eu sabia Tem que ser, tem que ser Tem quase, né Então, olha Já estão a cortar Mete o som número 4, já Deixa respirar Peraí, boss Peraí Olha, era pra dar 4 Só vai dar 2 Já viste? Já me queimaram Já me queimaram Mete aí, mete aí Número 4 Rapaz Que eles são lindos É religiário que não tá vivo Deem, deem, mano É religiário que não tá vivo, mano O boi Aí Rapaz Que eles são lindos Peraí Que eles são lindos É o que guarde Que eles são? É o que sim Pulee pesada Com o CKJ Bróra não mostrada Fumam Tabata Da Fisa não mostraram Ajudia a essa hora Telefão Canificada Minha mãe, a subnora que se babina, polícia que capa, espada paliquina, amados da guerra, na casa, na chula, que se tem problema, nunca pude ignora, claro, pule na estrangeiro, desce lina tuga, assalto, pina, pula, sirena e fuga, desmarca, obrigada e negra, da cor e nem problema, com polícia, tem brisa, bus, maluco, da bizna, duce, da comercializa tudo que puni, é público, é hierro, jog, marihuana, gitaro, agarro, jog, pina, faz grana, cu dano, a mano, a pri pensana, obvia, gasta, vapa, na zona, says, so, paisana, viga, as merda ali, que chão, glória, já vai de cana, é san, é real, é action, é drama, esta vinda cadeira, buscangem, patrociná, nem desmira, pitcher, já peça, pega, fala, lácte, suites, e, jo saber, que irá, povasi, cash, e está, povasi, grip, Camas que não te deixam, rapaz que te morrem Tu estão fugindo, perdindo, nas tradas que te acolhem Bebis que ganam, agora se já está onde Nos veem que o sustentam, mas nunca me passa fome É só te levar na barra, roupas de mar que querem Missos que não te pegam, mas não me queres Mas não te sobrevivem, cestas, brodas, crianças, morres Realidade não te vivem Realidade não te vivem, rapaz Realidade não te vivem, tuve a gente Realidade não te vivem 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 Começa tudo na juvenil delinquência Roupa participada, subprevidência Dinheiro, catúrio, metastraude, sensato Calhar dinheiro na sociedade, tamparão da crise Eles cantariam o vídeo, que ele existia Que nos traz no mentiro Problemas, chills, poucos, alegria Na parte de manhã, quando escapou de mais um dia Destino, qualquer, que já tem vida Estas, ou aquilo que vou crer Querer que, de ligar aquele O tempo, juventude, mago, tem que estar vivendo Querer que, você que nos está nele O tempo, lá, a boca, pôr e caga nele Querer que, você que nos está nele O tempo, lá, a boca, pôr e caga nele Por que, eu não tenho que estar ouvindo Por que, tudo na juvenil Vamos botar em se onde apresento Vamos botar em se onde O tempo é que, eu te verlorei E a mano, se eu junto, luta fez Ora, pô, o que queres? Filho forte, nós fomos na casa É que eu sou! Oh yes, tudo calma Mas oi, subi de Chirona Ora, pô! Lá, mas que nunca deixe A paz que tá morto Luta fugido, fundido nas travas Ficatóres, bebês que tem antes Doce e dança óbvio, nós vem que sustentá-lo Mas nunca passa a fome Quem anda na parte, na fase de marca Cash, vizu que nunca pega Money, money cash Manutas, supervivicistas Bronas, crianças, modas Genicade, luta vive, rapaz Genicade, luta vive Tu que quer, genicade Ei, ei, ei Baby, don't call me, baby, don't call me Baby, don't call me, baby, don't call Yeah, yeah, yeah Loss a love, I don't feel, noss a love, I don't feel, I don't feel down Let's go! 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 Nosso amor por mar e free, nosso amor por mar e free, está infundado. Eu dei conta e foi bem comigo, luz do que corromporei, não é só perdão. Eu sempre fui o vilão, minha presão, em teu coração. Sam, era o meu best friend, ai eu, culpado do nosso ente. Jure, nunca pude sair quer dizer rei, pois eu não pensei em que é. Descobrigado, eu só boto do mesmo tema, nem estou desculpado em dar o problema. Estragar a faça é uma fina dilema, pode ser a conta do que eu fudeu. No coração, me dei a cara, na tentação, partindo da estrada. A razão, desligo por essas quadras, pois todo é a razão, desligo por essas quadras baby. Baby, don't call me, baby don't call me, baby don't call. Nosso amor por mar e free, nosso amor por mar e free, está infundado. No coração, me dei a cara. E eu, cirulcro por mar e free. A razão, no coração, não é caravão. Baby, don't call me, baby don't call me, baby don't call me, baby don't call. Daqui a cara, na automação. Próximo agora o Mamãe de Roger vai apresentar sua arma, para ver toda a energia positiva para este lado. Estamos aí pessoal, estamos aí! Veja para o próximo, fica no curso! Let's go, let's go, let's go! Yo, 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 yo! Não vou pelo nome de 90's Kid! 16 anos na Inglaterra e agora todo volta ao meu país! O primeiro que eu vou fazer o barulho que eu tenho que fazer Para fazer, eu contei na equipe de fio d'an! On a street super sweet, a casa é mais desde o week, a tudo o que te morrer Feel sorry, me, you feel good, no way to the beat I feel sorry for the place, I'm a hat to the lead I am to the best, I'm the best, fuck up a boat I can put you in a vessel in the nest of the mo Just keep me chum, me, when we wish you the blow My menina, de la web, me feel straight, but it blow Let me clear my sense of air, my brother died on my heart There's your breath to go, I'm gonna do that no way for that This is why I spit it, if I really need to be fine Told you what you're doing, but for who the fuck is a star? If you're only how excited, I expect you to you I'm spippin' with a juke because I suck in the boot I am free for when I'm in this night, me with a boot Stand with the day, cause my brothers had to knock you If the shit leave me, I respect you a lot, if you ever see me Came from my hotspot, that's what you need me I'm about to give my all, can you please believe me? Why do you want me to suck if the shit leave me? I respect you a lot, if you ever see me Came from my hotspot, that's what you need me I'm about to give my all, can you please believe me? Race is a great Race is a great Race is a champion, I'll be going back to business Crying on the white, really trying to get to break it I was all for 10 years, I had never left, baby Blocked with 15, I seen the same change in the 19th 21, I'm all locked Come back into the scene and realize I lost my scene I had to give my two minutes, but they came to see my speed Go to the streets and get his back We all believe that I have to be the head to fuck the fuck Robbing on the woman, that's a bomb, can you be the woman Here I'm such a know, I'm not a fucking fucking, but I'm in a truck You know you mortals don't beat, but I might go and be saying it Because you know I got your dreams All the back and I have to say it You've been trying to let I'm happy In my bad and I fucking laugh it This way the fuck is the only way to chop it Nobody ever tells you love a son and got you laughing Nobody ever tells you love a son and got you laughing It's like Look at the fuck I go back Amo no bueno, Star Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Se inscreva no canal e ative as notificações. 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 O que é mais fácil não é tão confiável E o que é agradável não é tão viável Nem sei onde passam é o melhor caminho O que é fofinho nem sempre há carinho Menos brilho, mais valor Menos brilho, mais amor Meu abismo me desabou Peguei várias fichas e o jogo acabou Não tem queda maior que a sua vida Se julgar não é só pra suicida Pra voar tem que dar uma caída Tentar se cair e mudar os planos a riscar Sobrevindo a viagem com a vista Não há nada, não há predado, vira isca Se quem conquista já tá conquistado Na primeira vista, depois vacilado Deixou a dele, o barco vai pagar dourado Depois o senhor não tirou, vai atacar Quebra até as asas com os pés amarrado Não há nada, não há nada, não há nada do erro Que poder da mente, o amor não é tão cego Se irmão, já não tenho perdão, já não nego Com pouco me atento, na fé não me apego Escrevo, desenho, registro, conservo De longe tão perto, não entende, me nego Respeito, me acalmo e me rezo Seja feliz até quem desde tem o teu prezo Peço desculpa desde já, quem quer que eu fira Mas que eu possa ser sincero, menos a cor fora Líris foram mais, segredo e profundo Sem que a nada me refira Nem sempre que recebe a mensagem Aquele que respira, minha voz oculta Em meio aos graves altos Maldura alterada, pela medida dos saltos Olhos, boca, pele, entre meia Capos, creme, estalcos, o ritmo da cadência Clico, passos, sobressaltos Toma de assalto, reage empolgado Faço o que não farem instinto, age por fora Não seja quem não se liga O que faz é quem passa, a sociedade fria Mas agora, só nós dois sabemos o que isso foi no dia Onde o meu corpo sorria E a luz já sentia O do molhado, a chuva, o milho adoece sem ter a vida Porém, por sequência de sobra Me espera escrever de mão Só que eu saia pela boca Recebe a multidão E tentando me conta aquele Que todo tem no pensamento Que nasce em sempre a frente Diante dos meus momentos E no meu momento, quando a gente Custa elementos da humanidade Com tudo que a mente brilha A filosofia conquista o coração Possui razões que a própria razão não explica Eu não sei o que existe de luz Deu, mas ninguém tem o filme inteiro Todo mundo na gota, na botão Incluiu o oceano e cheio Quando você te enxamega Me explica o bem aqui no meio Que me custou mais caro Não paga nenhum dinheiro Onde o filme é do certo avesso Por mais, avesso é o teu preço O meio correto, começo Faço o perfeito, o tropeço Nem inconsciente eu esqueço Ao me diminuir, me agradeço E não importa em qual é o endereço Eu não serei presa nem peso Se quem conquista Já tá contrastado Na primeira vez, eu estava Depois passei ao lado E se o adesivar Vai pagar no lado Se quem conquista Já tá conquistado A primeira vez, eu estava Depois passei ao lado Deixou a deriva lá E vai pagar no lado Toma cuidado, atrasa lá Quinta da princesa Mulher da 13 CS22 Primeira regra da favela Muita fé Assim, respeito Muito obrigado Abrindo os trabalhos aqui Abrindo os caminhos Tamo junto Pela paz, né não? É isso Vamos mandar só uma Capelinha aqui Dois segundos É assim, ó Ela vai se machucar Com isso Estão preocupados Mas vejam então Se não estiverem ocupados Que prazeres oprimidos Dóem mais que joelhos ralados E pesadelos perturbam Quem tem seus sonhos roubados De pequena recebi Maquiagem Vassoura Panela e bebê Minha barba magra Peituda e loura da TV O pé já é torto Pro salto caber No mundo cor de rosa Toda cor é de sofrer Em cadeira de menina Coisa fácil Coisa inútil Todos acham bonitinha Baby, patricinha Fútil Eu não acho Não você Esses personagens Eu quero jogo de bola Tava com roda E de tudo Um pouco Empina-pipa Subi árvore Campeonato de árvore Me dependendo Da ideia Se bater Vai levar O sufoco E a delícia Só quem vive Pra saber Nessa letra e melodia Muita gente Vai se ver É isso aí Pode soltar Também Pode ser Segue na estrada Livre Boa logo Na mãe Vamos maluco Eu curti rap E a bora Eu curti rap Aí bora rap Fazer comida Sem fumão Lava louça Sem sabão Descer e subir o morrão Só com dinheiro Pra comprar pão E de perna Não cruza Na fronteira dos alemão Pelo grafite Informação Pensando da disposição Pra não dançar condição Vou terminar Em trocação Comando selva Cabeça Tanto Libera E pulmão Quer criticar Tanta Supera E quando papá pescaria Eu venho Vendo é cumprirão Consigo amassado Sem espinha Pra usar o aconselho Uma lata de sardinha Não sabe o que é perrengue De se não entende Não encarar os prêmios Da bachada pluminense C.O.C.N. Não é cadeia é morte É melhor nem toda que Desenrolou Não é o forte Com cabeças Não havia uma roda De improviso Rodar e não perder nada É o paraíso Se discutir É de pimenta Da pica sedete Doce Se ele põe Tem gente Não se cede Falando com o leitado Com a carteira cheia Com pobre favelada E a coisa fica feia São vários Do escacho Pluminente Como de Abituário Podiciário Se me arrepia Perguntar o que já sabia Falar o que não devia Com um bico na cara Eu quero ver ser rataria Conhece seus direitos Quer ser advogado Que valor inspirado É melhor ficar calado Irmão na rua Não tem código Nem manual Tem que saber chegar E respeitar as regras do local Quem é da selva sabe Saca O tamanho de toda dificuldade Quem é da selva briga Briga Pra representar em cima De qualquer batida Quem é da selva Corre atrás Vão Roda lá na frente Na paz Quem é da selva Luta sempre Segue na estrada Livre Voa anonimamente Segue na estrada Livre Voa anonimamente Eu quero ouvir família Segue na estrada Livre Voa anonimamente Volando Selva Segue na estrada Livre Voa anonimamente Selva Segue na estrada Livre Voa anonimamente Viva uma parte A aparência Enganou Como propaga Delírios Em demanda Infetores Na rota Soledos Conceitos Futuros Não defes Capitalismo Seu efeito Tornou caminho Estreito Tipo O homem Não honra o nome Ser materialista Desnome Egoísta Militantes O consumo O dinheiro Infelizmente Domina tudo Cifra Ótico Mundo robótico Prognóstico Serada Antimiótico Os pais Nutriferem A favela Sem cor Segue 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 na estrada Livre Voa anonimamente Selva Segue na estrada Livre Voa anonimamente S.E.L.V. Segue na estrada Livre Voa anonimamente Anonimamente De novo De novo Segue na estrada Livre Voa anonimamente É o que eu desejo Pra geral Segue na estrada Livre Voa anonimamente Vou montar Força e fé Segue na estrada Livre Voa anonimamente Segue na estrada Livre Voa anonimamente 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 Assim por respeito Só pra fechar assim Eu vou fazer um free A equipa de garão Vou azedar o goio Mandando salve para toda rapa de corvois Tá vendo a gente faz arte Pode crer Não tem problema A mão levanta a cabeça Segue frente Vai vendo Tamo junto Princesa plantando a semente Então se liga Porque aqui rima Fala no peito E a gente Tá de rajada Pode crever na estrada A mulher é três e não para Vai vendo a rima Nunca trava Aqui a metralha Tá pesada É desabafa Porque é várias histórias Várias coisas pra durar Pra galera tá junto É melhor não se ligar Então como para de brigar E errar O gueto parar de se exterminar Porque é isso que eles querem Mas pra nós A gente continua assim Com muita fé Segue na estrada Livre Voa anonimamente Valeu família Muito obrigada Segue na estrada Livre Vocês ainda que fazem a festa Pra acontecer Pô Vai 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 Segue na estrada Livre Viva 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 Valeu Agora eu vou mandar mais uma Alguém tem uma aguinha aí pra me dar um beijo Só dá um beijo na água Mais uma salva de palmas pra um moleque inglês Muito obrigada Agora vai fechar Vou mandar pra saideira aqui Que tem mais gente na fila Tô mandando rápido Tô falando muito rápido Pode soltar Pode soltar Amexas Quem quiser ficar em pé Fica à vontade Mexe o corpo Por todos que já mentiram Por promessas que se retiram Por controles que nos viram E pelas costas que se viram Pelas portas que se abriram Pelos fracos que fugiram Por olhares que sorriram Enquanto outros nem nos viram Pelas mãos que nos tocaram Nos citaram ou feriram Juramentos e contratos se cumpriram Nos traíram Por infâncias que abraçamos Aos alunos que iluminam Aos erguidos que caíram E aos corretos que vacilam Aos alvo anos que oscilam Diários nos consumiram Aos portos interrompidos E aos padrastos que assumiram Ações que darem e então Pesadelos que revelam Pelo amor que declararam E tão fácil transferiram Por todos que sempre falam A chance que os vêm comigo correram Até se viram E em algum lugar ficaram Por todos que já tentaram Vencedores já perderam Por toda a erva dragada Que em nuvens já choveram Se a pureza então morremos Não conte comprometido Aos casais que se uniram E pra ser livres se oprimiram Pra todos que tão devendo Pra aqueles que já pagaram Por tudo que já pedimos O que deram e o que negaram Por todo o tempo perdido E pra quem vê que bem gastaram Aos tomas que evoluíram E aos sábios que se atrasaram Por tudo que chamam a vida E vivemos sem tanta pressa Portanto, com uma perdida É o que realmente interessa Mexa-se Mexa-se Não demorou Mexa-se Eu quero ver mexer esse corpo Mexa-se Mexa-se Porque parado vira algo Não é não Assim Mexe Mexe Mexa-se 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 Porque parado virado não é algo, não Mexa-se, mexa-se Família, mexa-se Eu quero seguir a trilha Mexa-se, mexa-se Porque parado não é algo, não Então Mexa-se, mexa-se Não Mexa-se, mexa-se Não, não, mexa-se Eu quero beber esse reciclo Mexa-se, mexa-se Porque parado vira algo Então, mexa-se Mexa-se Mas sim, é respeito, muito obrigado Chega mais o próximo Vamos juntos, isso aqui é que é toda a presença Isso aqui é rico e rap Isso aqui é ritmo e coesia, muita cultura Mais uma salva Uma salva de palmas para a moleca 13 E o próximo artista que vai subir ao palco é o Checo Uma salva de palmas para ele Eu adoro botar Podem para o sonho se faz chamar? Ei 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 Vamos lá! Marulha, Marulha! 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 A gente já está no final do meu grupo, o que eu vou fazer a palco do meu grupo, o que eu vou fazer a palco. E só, eu acho que o meu álbum vai ser o final do próximo ano. Agora eu vou deixar o meu grupo e eu vou procurar no YouTube, porque eu vou fazer a palco. Agora eu vou fazer a palco. Ei! Ok! Ok! Barbaix, pessoal! Barbaix! Vamos lá! Ei! 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 Vamos lá! Vamos lá! Não desisteis, não desisteis Não desisteis Com as palavras, tens pra prazer Ok Vem 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 Se dá triste, se volta As condições já superou Vem Se dá triste, se volta Vem 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 Hoje em dia não é braço, nosso momento são braços Porque eu acho que a minha idade, o nosso tempo é difícil, muito mais do que o meu dado É prova da pancária, eu sou que se dá pra dizer isso, eu sabia a diferença dos realidades Terceiro pensamento tem perfil, eu sei nada, mas não foram os planos que vão ter por mim amado Ei, 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 não desistas de nós, seu amor Ei, 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 eu falo as palavras, ei, não falo o teu Ei, ei, morta antes que você já tá, ei, ei, morta antes que você já tá Ei, ei, morta antes que você já tá, ei, ei, morta antes que você já tá Ei, ei, morta antes que você já tá, ei, morta antes que você já tá Let's go! Ok Música